Pedro Parente anuncia que deixa o cargo de presidente da Petrobras. Ele fez esse anúncio nesta sexta-feira, dia 1º de junho. Pedro Parente ocupava o cargo desde maio de 2016, a convite do presidente Michel Temer. Ele sai da Petrobras no rastro da greve dos caminhoneiros, por causa da política de preços para o diesel adotada pela petroleira. No governo, já se falava que o remédio aplicado por ele para resolver a crise financeira causada pelo esquema de corrupção desvendado pela Lava Jato era amargo demais. Mas a ordem era não atacá-lo. Parente diz que sua saída é irrevogável e que sua permanência na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente. Pedro Parente é um executivo de carreira, tendo passado por grandes empresas no Brasil e ocupou cargos como da vice-presidência da RBS, Rede de Televisão e Comunicação do Sul do País. Também esteve à frente da Petrobras, entre outras empresas que você acompanha conosco agora. Nós temos aqui os destaques na carreira de Pedro Parente, algumas das últimas posições ocupadas. Vice-presidente executivo do grupo RBS, Pedro Parente também presidiu a Bung aqui no Brasil. Foi presidente também da Prada Assessoria e teve outras funções aqui, além da presidência da Petrobras. Ele coordenou a reestruturação financeira da empresa de mídia, no caso da RBS, e também diversas empresas do setor de comunicação que estavam em uma situação difícil, com cortes de verbas e também de publicidade. Pedro Parente fez um histórico aqui em relação a essas empresas, no qual, em quase todas elas, como é o caso da RBS e também da Petrobras, ele tinha que trazer uma solução para uma questão, uma crise financeira interna grave, como no caso da Petrobras agora, como a Juliana destacava para muitos. O remédio, a situação para trazer a solução de Pedro Parente, era um remédio muito amargo, mas ele ainda tinha defesa dentro do governo.